Você conhece o pentátulo? Confira como esse esporte funciona. O pentátulo moderno é formado por cinco esportes. O tiro, onde o atleta possui 40 segundos para disparar 20 tiros no alvo. A esgrima, que é praticada com uma lâmina chamada florete. A corrida através da natação, com 200 metros de distância. Outra corrida através do epismo, onde o atleta passa pelas provas sobre um cavalo durante um percurso de 400 metros. E por último, a corrida de 3 quilômetros. O pentátulo foi criado por Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna.